Escuridão e perigo. Vários trechos da GO 070 estão assim, no escuro. Muitos postes, muitas lâmpadas, mas nada de luz. E isso contribui para os acidentes e assaltos. A população já convive com esse drama faz tempo. Já faz uns quatro meses que está desse jeito aí. Desse jeito aí, não muda. Em vários quilômetros da rodovia, os postes estão sem luz. No Jardim Primavera, Triunfo, Jardim Imperial, Parque Los Angeles, tudo escuro. Para o motorista, dirigir nessa escuridão já é difícil. Mas quem precisa de transporte público, o problema só piora. Olha só a escuridão neste ponto de ônibus na GO 070, sentido Goianira. É um breu, não dá para enxergar nada. Kleber e Débora andam nas margens da rodovia todos os dias por cerca de 40 minutos. E sempre na escuridão. E sem contar que tem um buraco no meio do caminho, que aí você tem que, para você poder passar, você tem que ligar o flash do celular. Todo dia é de jeito, toda noite quer dizer. Toda noite quer dizer. Escuro, é meio perigoso também andar nesse horário. Para dirigir no escuro, é preciso o cuidado redobrado. É complicado, né? Não é bom não, porque é muito perigoso o acidente, a gente não vê direito, não tem iluminação. A gente acostuma com o perigo. Não tem outro jeito.